Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um dia depois da demissão de Maurício Cupertino, o Ferroviário anunciou nesta quarta-feira, dia 8 de maio, a volta do técnico Paulinho Kobayashi para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, ele conduziu o Tubarão ao título invicto da Série D e, consequentemente, o acesso para a 3ª Divisão Nacional. Junto com ele, também chegam o auxiliar técnico Dino Camargo, que também fez parte da comissão técnica campeã da Série D, e o preparador físico Claudinho Creato. Antes de acertar sua volta ao time cearense, Kobayashi dirigiu o capital do Distrito Federal. Por conta do adiamento da partida contra o São José, o Ferroviário voltará a campo apenas no dia 19, quando recebe a AVC no estádio Presidente Vargas. Com apenas um ponto conquistado, o Tubarão está em 17º lugar na classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor, você gostou da volta do Paulinho Kobayashi? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!